Pão, carne, pão, frango não? Gosta? Não gosta de frango? Rocha, tem que comer frango, Rocha, saudável, frango, ovo, ovo, gosta de ovo? Cá, cá Rocha, vem cá, tem que comer bastante pão, batata doce, vai ficar? Forte, Rocha, forte, Rocha, caboverdense, forte, Rook, come muito, feijão ou Rocha? Mistura, feijão com fufu, com chuchu? Fufu. Chuchu bom não? Fufu, é farinha, farinha de mandioca. Ah, farinha de mandioca, eu pensei que era chuchu, não, não, não. Fufu bom, fufu bom, mas incha, incha muito, incha. Incha o bumbum? Azia? Bom, 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 é, batata doce. Batata doce também é bom. Bom, bom, rocha, tá forte, bonito, rocha. Bonito, ó, forte. Ó, forte, tá parecendo com Paulo, um pouco mais escuro, mas parece com Paulo, rocha. Porque fortalece muito sol aqui, queima carne de rocha, queima tudo. Queimou, queimou. Foi o sol, foi o sol. Aí depois se eu volto na caveira, aí tira, aí tira, quanto normal. Ah, entendi. Fortaleza, sol quente, queimou rocha. Queimou rocha. Queimou. Se não, não era assim. Se não, não era. Se não, não era. Se não, não era. Se não, não era. Entendi, entendi. Quando chegar em Cabo Verde. Aí volta de novo, tudo fica claro. Tudo fica claro. Entendi, entendi, entendi. Tchau. Tchau, obrigado.